Você que estuda aí pra concurso público, me responde o seguinte Você tem um cargo dos sonhos? Uma carreira, um órgão que você sonha em pertencer e todo dia você levanta pensando nisso? Ou você apenas estuda porque você quer mudar de vida e estuda pra qualquer cargo, qualquer área independentemente de vocação ou coisa do tipo? Hoje a gente vai conversar justamente sobre isso Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal o único canal de concurseiro para concurseiro do YouTube Olha, eu tenho uma visão muito clara sobre carreiras e profissão e tudo mais e eu acredito que a nossa geração, como eu já falei outras vezes aqui no canal ela foi enganada pelo mito de que você deve fazer o que você ama Ou seja, a nossa geração da década de 80 e 90 os nascidos na década de 80 e 90 nós fomos levados a acreditar que a gente poderia ser o que quisesse quando na verdade o mundo não funciona assim você imagine um mundo onde amanhã todo mundo acorda e fale olha, eu vou fazer o que eu amo né? Provavelmente ninguém ia fazer essa blusa, esse microfone, esse óculos esses livros aqui atrás uma série de pessoas abandonariam profissões vitais para o planeta então até a década de 70, cara era inconcebível essa noção de que assim a pessoa só vai trabalhar com o que ela ama o trabalho não definiria a pessoa, ela fazia o que tinha que fazer então com 17 anos provavelmente o seu pai assim como o meu pai vai trabalhar no que tem que trabalhar, cara se for numa fábrica, você vai trabalhar numa fábrica se for cortando cabelo, vai ser cortando cabelo se for dentro de um açougue, vai ser dentro de um açougue e pronto a nossa geração foi ao contrário a gente falou, não, você forma no ensino médio vai fazer o que você ama então um cara vai fazer design, o outro vai fazer artes o outro vai ser engenheiro, o outro médico enfim, criou-se uma geração de pessoas desempregadas de pessoas mal sucedidas isso não sou eu que estou falando tem matérias aqui na descrição comprovando o que eu estou falando dito isso, a minha filosofia em resumo é o que? cara, você vai trabalhar com o que te dá proventos você não tem que amar o que você faz claro que se você odeia o que você está fazendo é insustentável, óbvio nós temos nossa saúde psíquica também mas você tem que aprender a amar o que você faz e não o contrário fazer o que você ama porque nem todo mundo tem a possibilidade de fazer o que ama se você achar um jeito de ganhar dinheiro fazendo o que ama bem, mas a maioria das pessoas 99,99% das pessoas vão trabalhar com áreas completamente que não é vocação, né? você perguntar para uma criança se o sonho dela é ser técnico administrativo do MPU você já ouviu isso? de alguma boca, de alguma criança? não, mas as pessoas se encontram realizadas dentro do MPU por exemplo então é o seguinte eu quando comecei a estudar eu tinha esse pensamento cara, eu vou fazer concurso pra onde tiver vaga e se for tribunal tudo bem se for polícia tudo bem e vambora onde tiver pagando eu faço e isso me alimentou por muito tempo eu dei sorte porque assim eu gostei muito dos concursos de tribunal de justiça eu não gostava tanto das matérias assim mas eu criei um elo emocional muito forte com esses concursos porque eu enxerguei ele uma possibilidade real de mudar de vida e eu acho que isso se deve basicamente porque o edital estava aberto então com o edital aberto eu senti aquela adrenalina aquela força de vontade e é isso que me movia todos os dias a força de vontade de pertencer em ser servidor público, né? não em ser escrevente técnico judiciário porque afinal eu não sabia nem o que fazia um escrevente técnico judiciário eu sequer tinha entrado num fórum na minha vida mas eu queria muito ser um servidor porque eu sabia que aquilo ia me dar uma remuneração onde eu poderia mudar de vida é muito difícil pra mim por exemplo e essa pode ser a situação de várias outras pessoas que estão assistindo agora você se manter motivado todos os dias quando você não tem o objetivo final porque se você perguntar pra mim cara, qual que é o cargo? muitas pessoas me perguntam às vezes qual é o seu cargo final? onde você quer estar no final? qual é o concurso final pra você? e eu não tenho então basicamente eu venho enfrentando muitos problemas pra continuar estudando regularmente porque qual que é o lance, cara? quando você tá nessa mentalidade como era minha de tipo eu vou fazer concurso pra onde tiver vaga e vou embora aí você tá fazendo pro MPU aí de repente, cara o MPU dá uma travada e aí a PRF fala que vai sair aí você muda de área você fala ah, quer saber? eu vou pra PRF que é uma oportunidade melhor e aí a PRF você fala meu, eu vou lá pra fronteira cara, lá em Roraima vou ficar dois anos lá ah, eu acho que eu vou usar pro TRF 3 foi pra tribunal federal agora aí daqui a pouco ah, mas o TJ Minas tá pra sair aí tu vai pro Tribunal de Justiça Estadual então você percebe que quando você não tem um objetivo final um cargo uma área limite que você quer pertencer fica muito difícil por isso que eu falei no começo do vídeo, né? falando minha filosofia de que você tem que fazer o que quer e tal mas quando você aplica com o curso público não é bem assim, cara eu acho que por um tempo a gente, óbvio como eu tava falando você não precisa sonhar em ser auditor da Receita Federal o seu sonho cara, mas você sonha em ter a vida de quem ganha 20 mil reais por mês pronto isso já é suficiente você não precisa ser apaixonado pela figura do auditor mas você tem que ser apaixonado pela ideia de ser um servidor da Receita Federal tá entendendo? porque a minha situação é o que? eu não sonho em pertencer em lugar nenhum então assim abre MPU eu vou pro MPU aí PRF tá pra sair e eu Uau PRF então eu fico oscilando de caminho que eu só perco tempo porque são áreas completamente diferentes e eu tava falando com uma amiga minha e ela tava na mesma situação que a minha cara ela passou em dois tribunais de justiça tava aguardando nomeação não é certo que vai ser nomeada mas sim grande possibilidade eu falei cara como tu consegue ficar todo dia estudando estudando sem parar você não sabe meio que você tá engatilhada pra ser nomeada e tudo e ela falou cara meu sonho é ser juíza e eu não vou parar enquanto eu não for juíza cara aquilo pra mim foi assim ó uma explosão porque eu falei meu Deus é isso uma pessoa que tem um mindset desse de falar meu eu não vou parar e ela tem duas aprovações e não para de estudar ela é imparável basicamente é isso ela é imparável então você vê a importância de você ter um sonho de você ter um cargo um cargo final pra sua vida porque você pode ter a aprovação que for que você não para quem dirá as reprovações que com a aprovação a pessoa não para você acha que reprovada vai parar galera eu vou falar pra vocês o seguinte você pode ter o método que for o livro que for o curso que for o diabo a quatro cara você pode ter mas no fim das contas o que te mantém estudando é sua força de vontade de pertencer em ser um servidor público é pronto é isso não tem não tem método não tem livro não tem nada isso tudo te auxilia mas cara o que queima o seu coração que faz você levantar que faz você dormir tarde acordar cedo é esse sonho esse desejo de ser um policial de você ser um servidor de um tribunal é isso cara então essa é a minha opinião eu queria claro ver a opinião de vocês agora o que vocês acham que quando a gente está estudando tem que fazer qualquer concurso e dane-se ou você tem que ter um cargo final pra você sonhar pra você ter concursos de escada de trampolim pra chegar lá vocês acreditam que sonhar faz bem faz parte é prudente ou que você é uma pessoa mais pragmática que não você faz o concurso que tiver com vaga e vai embora não tá nem aí ou você é assim como eu que não tem um cargo final e você tá tentando se descobrir ainda nesse mundo louco de concurso público já peço pra você deixar o like aqui no vídeo assina o canal pra não perder nenhum vídeo e eu fico na guarda do comentário de vocês fiquem com Deus até a próxima valeu galera galera